Então, vamos ler um pouquinho do livro do Chá do Cadro. Nós estamos na leitura sobre a parte da prática de autovisualização e recitação do mantra. Então, depois que você faz a... tudo dissolve na esfera natural da vacuidade, a partir da esfera natural da vacuidade surge a sílaba semente tam e a partir da sílaba semente tam surge a forma de tara. Quando este aspecto da visualização está estabilizado, nós vamos para acrescentar a parte da mantra. Quando você está fazendo a autovisualização, tem vários truques que você pode fazer. Uma é, antes de começar a recitação do mantra, só fica na autovisualização. Por algum tempo. Porque quando você acrescenta a mantra, você vai perceber que a autovisualização fica mais difícil, porque você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, você pode estabelecer a visualização e recitar um mantra ou três mantras e depois para e focalizar na visualização de novo. Depois, recitar um, dois, três mantras, depois voltar a focalizar na visualização. Porque, às vezes, se você partir diretamente para muito mantra, às vezes a visualização vai sofrer. E a ideia é de manter a visualização e a recitação do mantra ao mesmo tempo, incorporar os dois juntos. A mantra, de certa forma, junto com a visualização, nós estamos exprimindo nosso corpo sutil. Para despertar nossa natureza búdica. O exemplo, eles têm um ditado no Tibete, para ver as pernas de uma cobra, você tem que exprimir a cobra e as perninhas saem. O que cobra que tem pernas, deve ter uma no Tibete. Nunca vi. Ou talvez todos tenham e você tem que exprimir para ver. Mas esse é um ditado no Tibete. Então, já fazendo a autovigilação, de certa forma, nós estamos nos exprimindo. Fazendo um esforço. E quando acrescentamos mais ainda a mantra, nós estamos nos exprimindo mais ainda para as perninhas de nossa natureza búdica aparecer na nossa mente. Então, depois que a visualização é estabelecida, começa a repetição do mantra. O mantra de Tara pode ser repetido 7, 21 ou 108 vezes, ou em múltiplos de 108. Como é contado em uma mala. É aqui que nós chamamos uma mala. O japa, o rosário. Em seu coração, as sílabas do mantra estão dispostas, ao redor do perímetro do disco de sol, apoiado no lótus vermelho, com as letras voltadas para dentro, em volta da sílaba sementitam. Enquanto repetimos on taritam soha, o mala de mantra gira em sentido anti-horário, irradiando luz para todas as direções. Então, em nosso coração com o Tara, a sílaba sementitam está em pé no nosso coração. E a mantra de um taritam soha está em pé ao redor da sílaba sementitam. E todas as sílabas estão viradas por dentro, em direção à sílaba tam. Eles ficam girando no nível horizontal, num círculo, no sentido anti-horário. Em geral, as deidades femininas, a mantra gira no sentido anti-horário e as deidades masculinas, no sentido horário. Porém, há exceções. Mas isso é uma regra geral. Então, enquanto nós estamos repetindo um taritam soha, nós estamos visualizando dentro de nossa forma de Tara, como uma forma de luz, oku, o mantra girando. Enquanto a mantra está girando, luz se radia em todas as direções. Como em todas as práticas de Vajrayana, os benefícios são tantos para nós, mesmo como para os outros. Nós chamamos isso os dois benefícios. O auto-benefício é o benefício dos outros. Assim, o brilho radiante de Tara invoca primeiro as bênçãos das deidades de sabedoria, beneficiando nós. Então, irradiamos luz da mantra que vai para todas as terras puras, tocando em todos os seres iluminados, em todas as direções. Tipo, por favor, mandem suas bênçãos para nós, para mim e para essa mandala. E, devido o compromisso e a boritita, a compaixão de todos os Budas, sem hesitar, eles irradiam todas as suas bênçãos em nossa direção. e nós recebemos esta luz. Estamos banhando-os, assim, bombardeados com a luz de todos os seres iluminados. Depois, se estende para os seres dos seis reinos, beneficiando os outros. Então, estamos bombardeados pela luz e depois a luz se irradia a partir de nós para todos os seres, em todos os reinos. Então, nos viramos, de certa forma, uma conduíto, um canal para a luz, a iluminação dos Budas, a compaixão e amor dos Budas passar para nós e irradiar para todos os seres. Então, enquanto nós estamos recitando o mantra, nós estamos continuamente fazendo essa pulsação de luz, a radiação de luz, mandando para as Budas, os Budas, mandando de volta para nós e depois nos irradiando para todos os seres. Então, nos estendemos para os seres dos seis reinos, beneficiando todos os seres. Algumas vezes, as praticantes têm dificuldades para experimentar a radiação e a reconvergência de luz. Mas se relaxam, mas se relaxaram profundamente na natureza verdadeira da mente e focaram levemente na visualização. Isto se tornará mais natural. Neste contexto, todos os fenômenos são percebidos em sua natureza pureza inerente, sua essência vazia. Tudo se transforma por meio do estado desperto na manifestação do reino puro de estar. no reino puro de estar. Então, o Carlos está dando um conselho aqui. Se você tem dificuldade com a visualização, relaxa e foca de forma leve na luz, irradiando. aliás, também é indicado se você tem dificuldade a estabilidade de se auto-visualizar com o Tara, começa se auto-visualizando com uma esfera de luz vermelha. depois que você tem essa estabilidade de se auto-visualizar com uma esfera de luz, você pode acrescentar os olhos de Tara, talvez o terceiro olho dela, ou uma mão, ou a sílaba semente. e aos poucos se vai construindo e aumentando a visualização. Importante na prática é relaxar. Se você caiu no sono, você relaxou demais. Mas, ficando tenso, não funciona. Todos de vocês, eu acredito, já ouviram falar da história do Buda sobre a pessoa que tocava violão, a praticante que tocava violão. O Buda perguntou, o violão funciona quando os cordas são muito frouxos? A pessoa respondeu, não. O violão funciona quando os cordas estão muito apertados? A pessoa falou, não, tem que estar exatamente na medida certa, não muito frouxo, não muito apertado. Então, da mesma forma com a visualização, evita ficando muito tenso. Relaxa. Aos poucos, tudo vai se revelar porque é a nossa natureza verdadeira. é a nossa natureza. É a nossa natureza.